Eu estava passando por aqui um dia desse, que eu fui, a gente estava montando as cestas, iria começar a montar as cestas, aí eu passei pela frente da casa de uma senhora bem humilde, ela estava na janela de casa, aí eu falei assim, um dia eu vou parar para conversar com ela, e agora vamos passar pelo mesmo caminho e eu vou ver se ela está em casa, se ela estiver em casa eu vou parar para falar com ela hoje, vamos ver se ela está em casa. Posso entrar minha avó? Glória a Deus! O nosso Deus é fiel! Nosso Deus é fiel? Glória a Deus! Vou colocar aqui. O Senhor vai estudar aquela igreja, que é batida. Deixa eu sentar aqui, senta aqui um pouquinho minha avó, eu posso orar pela senhora? Pode! Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir a Ti que o Senhor meu Pai venha abençoar a vida meu Pai, da Tua filha. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O segredo é confiar, o segredo é descansar. Boa noite, que Deus e os céus te guardem, se prepare para viver milagre, se prepare para viver milagres. É debaixo dos atos proféticos e das orações que você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa luta, você vai vencer esse levante do inimigo contra a sua vida. E ainda esse ano, eu disse ainda em 2021, você terá testemunho para contar. Você crê? Então abra a boca, dá um glória a Deus aí e diga, eu creio, eu tomo posse para todas também as minhas ovelhas que estão aí agora ao vivo, debaixo da bênção, debaixo da unção e todas as outras ovelhas e pessoas que estão chegando novas que irão assistir em outro momento. Saiba, você só está aqui porque Deus tem algo contigo, você só está aqui porque Deus quer fazer algo na sua vida. Deus não erra nas suas escolhas. Isso eu aprendi quando eu me entreguei ao Senhor Jesus, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi isso. Eu era criança ainda, com 15 anos eu já pregava a palavra de Deus e muito novo eu aprendi isso. Um dos meus primeiros aprendizados na minha caminhada com Deus é que Deus não falha. Deus não falha e Ele não erra nas suas escolhas. Essa mensagem nunca estaria chegando para você se não fosse verdadeiramente para você vê-la. Se está chegando é porque Deus te escolheu, Deus decidiu colocar você debaixo de uma bênção, colocar você debaixo de uma vitória, Deus decidiu comprar uma briga, uma guerra. Deus decidiu se apresentar para você como Jeová Eloí. Sabe o que quer dizer Jeová Eloí? O Deus que toma a frente, o Deus que toma o controle e eu acredito nisso. Ele vai entrar na frente dessa luta, dessa peleja, essa guerra vai ser vencida. Porque onde Deus entra não existe derrota, só existe vitória. Não é verdade? E nós estamos na campanha agora à noite, na oração da noite, na campanha dos atos proféticos. É como eu falei para você. É debaixo dos atos proféticos que você vai ter vitória. É debaixo das orações que você viverá milagres de Deus na sua vida. Você crê nisso, minha ovelha querida? Hoje eu vou fazer um ato profético que eu fiz, tem pouco tempo que eu fiz com você. Mas eu senti no coração de fazer de novo porque Essa palavra eu preguei para você ontem de ontem, se eu não me engano, na oração da noite. Mas quando eu sentei aqui para orar, o Espírito de Deus falou algo muito forte ao meu coração Sobre essa palavra que eu preguei, se eu não me engano, foi ontem de ontem. Sobre o rapaz que o profeta coloca a mão nos olhos dele e ora. E pede a Deus para abrir os olhos para que ele veja. A Bíblia vai dizer, vou só fazer um resumo para você entender e eu entregar o que Deus me entregou aqui agora, antes de eu entrar na oração. A Bíblia vai dizer que um rapaz que andava com o profeta, que era discípulo de profeta, ele estava se preparando para no futuro ser um profeta também. A Bíblia diz que eles dois estavam em uma casa, em oração. E quando amanhece o dia que esse rapaz abre a porta, que ele sai, a casa estava cercada. Tinha homens rodeando aquela casa para matá-lo, para fazer o mal. Lembra que eu falei isso esses dias, na oração da noite? E a Bíblia diz que quando ele viu aquilo, ele recuou. Deu passos para trás, fechou a porta. Ele procura o profeta e diz, e agora meu Senhor, o que faremos? A casa está cercada. Ele olha fora e vê os inimigos cercando a casa. Vê aqueles homens querendo matá-lo. Então ele entra e diz, o que faremos? A casa está cercada. E o profeta diz assim, não tenha medo. Maior é quem está conosco do que quem está com eles lá fora. Olha que coisa forte. Maior é quem está conosco do que quem está com eles lá fora. Olha aqui, Deus já tomou, eu estou arrepiado aqui. Deus já tomou o ambiente aqui agora, meu lugar de oração. Maior é quem está conosco do que quem está com eles lá fora. Até aí, se você ouviu a oração há dois dias atrás, você lembra. Então o profeta coloca a mão nos olhos dele e diz, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando ele sai mais uma vez, ele vê anjos do Senhor naquele local. Ele viu que eles não estavam só, que ele e o profeta não estavam sós. Depois que o profeta ora, os olhos espirituais dele são abertos. E ele vê os anjos do Senhor. Ele vê o livramento que chega. E algo me chamou a atenção nessa mesma palavra, quando eu sentei aqui hoje, para orar. Eu nem ia pregar isso para você, mas Deus falou isso no meu coração muito forte. Sabe o que o Espírito de Deus falou no meu coração? Da capacidade de que algumas pessoas têm de olhar e só ver o problema. Existem pessoas que os olhos, elas não têm a sensibilidade espiritual. Os olhos dela não têm a capacidade de ver o livramento. Os olhos dela não têm capacidade de ver o agir de Deus. Existem pessoas que elas só conseguem ver o problema. E veja que aquele rapaz andava com o profeta. Ele estava se preparando para ser profeta. Mas os olhos dele só estavam focados no problema. Quando ele olha a casa cercada, aquilo traz um impacto para ele. E faz ele retroceder e voltar atrás. E ele bate a porta. É isso que o inimigo quer. Que você foque no problema e que você venha retroceder. Toda vez que você focar os seus olhos no problema, você retrocede. E aí que está o problema. Porque o Senhor Deus diz na Bíblia. Que aqueles que são da fé não podem retroceder. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Ou seja, todo mundo que retrocede em algo. Todo mundo que em vez de avançar, começa a ir para trás, retroceder. Se perde. É a Bíblia que diz isso. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Ou seja, se você começou algo, você vai ter que ir até o fim. Se você está em um propósito com Deus, vá até o fim. Não temas, não tenha medo. Eu não quero que você foque mais no problema. Existem pessoas que elas têm uma capacidade enorme de só olhar para o problema. De só focar no problema. É o caso de uma ovelha que eu até falei aqui. Que ela disse, eu estou sem paz. Porque toda hora eu entro nas redes sociais da penina, da mulher que meu esposo teve um caso. Toda hora eu procuro, eu vasculho. Eu entro nas redes sociais dela para ver o que ela está fazendo. O que ela está... Veja, está certo isso? É nisso que ela tem que focar? É nas redes sociais da penina, da mulher que se levantou, que o inimigo levantou para destruir o casamento dela? É nisso que os olhos dela tem que estar? Ou é na palavra de Deus? É no livramento? É na vitória? Para onde seus olhos focarem? Aquilo ali vai determinar a sua vitória ou a sua derrota. Veja que ele não conseguiu ver o livramento. O profeta teve que orar. O profeta teve que orar porque os olhos dele só estavam abertos para as coisas físicas, para as noites escuras, para as densas trevas, para a tribulação. Os olhos dele não conseguiam ver o livramento. E eu sinto que tem pessoas aqui me acompanhando, minhas ovelhas, minhas ovelhas queridas e pessoas novas que estão chegando e me acompanhando hoje, que você não está conseguindo tirar os olhos do problema, que você não está conseguindo desfocar do problema para olhar para a solução. A Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me verá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Olha a sabedoria. Olha a sabedoria do salmista. Eleva os meus olhos para os montes. Ele não disse, eleva os meus olhos para o problema. Eleva os meus olhos para o exame que deu um diagnóstico de doença, de enfermidade. Eleva os meus olhos para ficar olhando, como essa ovelha falou comigo, para ficar olhando para o perfil da penina, da mulher que se levantou para destruir meu casamento. Não. Os seus olhos têm que estar em Deus. Os seus olhos têm que estar em Deus. Você não pode deixar com que seus olhos foquem no problema, foquem na tribulação. Você tem que focar em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que vai responder, corresponder, tirar você do problema, tirar você da tribulação. Aquele que está contigo. O profeta falou algo que me chamou a atenção. Não temas. Não temas. Já expliquei, já ensinei isso aqui às minhas ovelhas, mas se você não sabe, eu vou te ensinar também. A Bíblia de Gênesis Apocalipse, de Gênesis ao livro de Apocalipse, Gênesis é o primeiro livro, Apocalipse é o último. Do primeiro livro até o último, a palavra não temas ou não tenha medo está escrita 366 vezes. Ou seja, para cada dia do ano, Deus fala para você, não tenha medo. Mas meu bispo, o ano só tem 365 dias, eu sei. Mas de tempo em tempo existe um ano bissexto, que tem um dia a mais. Então até para o ano bissexto, Ele fala para você, não tenha medo. Ele fala isso do primeiro dia do ano até o final. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus, te diz o Senhor. E eu vou orar. E o ato profético que eu vou fazer hoje também, mais uma vez, vou pedir a você para colocar a mão nos seus olhos. Você não pode mais focar no problema. Não quero que você foque mais no problema. Eu falo assim porque eu tenho liberdade para deixar Deus me usar para falar com minhas ovelhas. Eu sei que você é minha ovelha. Eu não quero mais que você foque no problema. Você não vai ficar focando no problema. Existem pessoas, eu sei que tem gente aqui assim. Está sentindo uma nozinha aqui, e aí já vai mexer na internet. Já vai escrever o sintoma, que eu já atendi muita gente assim. Pessoas que disseram, eu estou doente. E foi doenças pesadas. E eu disse, quem te falou? Cadê o exame? Não, eu vi na internet. Falei, como você viu na internet? Porque eu estou sentindo uma dor. Eu procurei lá o sintoma e deu isso. Quer dizer, a pessoa está se matando com a palavra. A pessoa está se sentenciando de maldição. Porque ela está sentindo uma dor e ela vai procurar. A internet fala aquilo ali e acabou. Ela coloca na mente dela. Isso é focar no problema. Hoje eu venho como profeta. Nessa noite eu venho como profeta dizer para você. Foque em Deus. Eleva os meus olhos. Levanta os meus olhos para os mundos. E de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele vai te socorrer. Na oração de hoje, como eu te falei, eu vou pedir a Deus para abrir teus olhos. O ato profético dessa noite é... Você vai colocar a mão nos seus olhos mais uma vez. Você verá o livramento, a vitória, a vida financeira, na vida espiritual, na saúde, em todas as áreas. Amém? Eu quero que aí embaixo, nos comentários, você escreva seu primeiro nome, o primeiro nome e a frase. Eu verei o livramento de Deus. Escreve aí. Escreve aí agora. Para dar legalidade. Está vendo aqui a Arca da Aliança? Aqui representa a presença de Deus. É muito forte, né? Seu primeiro nome e a frase. Eu verei o livramento de Deus. Escreve aí agora, tá? Depois que você escreveu a frase que eu pedi, se você não deixou o gostei, clica aí agora. É importante, tá? Porque isso faz com que o YouTube apresente esse canal a outras pessoas. E nós estamos aqui para resgatar almas, resgatar vidas. Eu quero entender. Eu quero entender. Eu até estava pensando nessa madrugada. Nessa madrugada eu levantei, antes das três, para orar. Três horas eu oro pela minha vida. Três e quinze. Aí eu oro. Três e quinze. Eu começo a orar pelas minhas ovelhas, pelas pessoas que ofertam essa obra, pelos dizimistas. É um compromisso que eu tenho com Deus e com minhas ovelhas. Depois eu fiquei pensando. Meu Deus. Às vezes eu peço para uma pessoa compartilhar. Qual a dificuldade de uma pessoa para compartilhar uma oração? Algo que pode mudar a história de alguém. Você não tem ideia de quantas pessoas estão desesperadas. E um compartilhamento seu salva uma vida. Você compartilha para alguém, aquele alguém compartilha para outro alguém que você não conhece. E aquele outro alguém está passando uma luta, uma guerra, pensando até em se matar e a oração chega. Eu gostaria de entender por que tem pessoas que não fazem isso. Isso chama-se egoísmo. Aquela pessoa que ela só pensa nela. E Deus não abençoa pessoas assim. É como eu vejo algumas pessoas falarem. Ah, eu passei problema, mas ninguém me ajudou. É, mas quando alguém precisou ser ajudado, aquela pessoa também não ajudou. Por isso que ela está colhendo isso. Então você vai compartilhar. E outra coisa que eu quero pedir é as minhas ovelhas. Eu tenho liberdade para falar com minhas ovelhas. Eu quero pedir. Deus tem te abençoado através das orações? Deus tem te abençoado através das minhas orações, dos direcionamentos? Tem? Eu creio que sim. Se tem, eu quero que seu coração se enche de gratidão. A gratidão transborde a ponto de você ajudar outras pessoas. Eu quero que você me empreste. Eu quero que você me empreste. Como Pedro emprestou o barco ao Senhor Jesus para ele pregar. Eu quero que você me empreste. Pelo menos de três a quatro stories no seu Instagram. Quem tem Instagram sabe o que eu estou falando. E eu quero que você deixe um depoimento lá. E me marque nos três stories. Marque lá meu Instagram. Do que as orações têm feito. Deixe o seu depoimento. Sem ter vergonha. Não tenha vergonha de Deus. Não tenha vergonha de Deus. Porque Ele está contigo em todos os momentos. Se tem alguém que você não pode se envergonhar. É de Deus. Mostre que a sua força vem de Deus. E que você está buscando socorro. E Deus está te ajudando. Coloque, faz lá uns três stories. E eu vou parar para começar a olhar. Porque é muita gente que me marca. E eu vou repostar alguns depoimentos no meu Instagram também. Quero que você faça isso. Tá bom? Hoje. Começando por hoje. Tá certo? E marca no Instagram. E pede para as pessoas se inscreverem aqui no YouTube. Amém? Se você não é inscrito ou escrita. Olha aí embaixo a palavra INSCREVER-SE. Tá vendo? Clica aí agora. É que não vai pagar nada. Só clicar. Está debaixo da bênção. Debaixo da unção. Eu quero te lembrar. A campanha Jeová Rafa da meia-noite está acabando. Mas está muito forte essa campanha. Prepare um pão. Prepare a água. E me aguarde minutos antes da meia-noite. Já entre aqui e me aguarde. Vai ser forte. Vai ser vitória. Viu? Deus vai entrar com providência. Vamos orar então? Eu vou pedir na oração para você colocar a mão nos seus olhos. Ele abrirá os seus olhos. E você verá o livramento, a vitória e o milagre. Vamos orar? Coloque a mão assim nos seus olhos agora. Coloque a mão assim. Deixa eu orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. A Tua palavra diz, Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Deus, Criador dos céus e da terra. Pai, eu sei que existem muitas pessoas que estão perdendo luta, perdendo batalha, porque tem focado os olhos no problema. Porque tem focado os olhos na tribulação. Porque tem focado os olhos só naquilo, meu Pai, que está afundando a vida dela, afundando a vida dele. Mas nesse momento eu te peço, como um profeta, abre os olhos da Tua filha. Abre os olhos do Teu filho, das minhas ovelhas queridas, para que eles vejam o livramento, vejam o milagre, vejam a vitória, vejam, meu Pai, o desembaraço acontecendo na vida sentimental, financeira, familiar, na saúde, em todas as áreas. Eu declaro que você verá o livramento, você verá o milagre, você verá a vitória, você verá Deus agir na Tua vida. Com a mão nos olhos, diga, Senhor, abre meus olhos para que eu veja. Diga, a partir de hoje, eu quero ver o livramento do Senhor com os meus olhos, em nome do Senhor Jesus, ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso Rei, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você que crê diz, amém, diga graças a Deus. Amém? Quero falar que hoje eu já liguei para cinco ovelhas, hoje durante o dia eu liguei para cinco ovelhas, pessoas de várias partes, ovelhas que cada um era de um lugar. Deus me mostrou lá no Instagram e eu liguei. Ainda vou ligar para mais duas antes do dia acabar, tá? O dia hoje foi um pouco corrido, mas eu já consegui ligar para cinco. Um dia eu vou fazer isso também com você. Eu estava até explicando como é que eu faço isso na oração do dia. Eu mesmo ligo para que minhas ovelhas não gastem nem a ligação. Um dia eu vou atender você ou por ligação ou pessoalmente. Deus vai marcar esse encontro. Amém, minha ovelha querida? Agora que você está debaixo da bênção, debaixo da unção, eu quero que você clique aí embaixo em compartilhar. Quero que você compartilhe primeiro nos grupos que você tem, nos grupos aí do WhatsApp e depois tu vai compartilhar com 33 pessoas separadamente. Amém? Minha ovelha querida, que Deus e os céus te guardem, que Jeová Giret te abençoe. Meia noite eu volto para orar com você e por você. Um forte abraço.